Boa tarde, galera! Beleza, pessoas! Tudo bem com vocês? Bom, galera, hoje de manhã não coloquei vídeo, né? Tive que fazer um servicinho externo na rua e acabei passando os concertos da manhã para agora, à tarde, né? Então vamos que vamos! Então seja muito bem-vindo a mais um super vídeo aqui no canal JR Serviços e Chaveiro. Canal feito exclusivamente para ajudar você em qualquer região do Brasil, até aquelas regiões mais precárias que quase vocês não têm ferramenta para trabalhar. Estamos aqui para te ajudar, ok? Vamos aprender a dar um jeitinho, consertar, fazer uma gambiarra profissional, te ajudar a consertar seu pequeno e médio eletrodomésticos. Para isso que o JR Serviços e Chaveiro está aqui, para te ajudar. Né, pessoas? Canal Sem Mimimi, canalzinho falando a linguagem de vocês, sem termos técnicos, né? Que acredito eu que para se consertar um ventilador, para se consertar um ferro de passar, um liquidificador e por aí vai, não precisa de muito Mimimi. A gente tem que saber o que está fazendo, não é isso? Bom, pessoas, então, está todo mundo bem? Hoje é amanhã de... Hoje é amanhã não, né? Tarde. Tarde de segunda-feira aqui, dia 9 de janeiro, né? Galera, que chuva que eu peguei ontem. Fui dar um passeio com a família no nosso retorno aqui para a nossa cidade. Caramba, passei numa região, uma serra. Muita, muita chuva. Graças a Deus chegamos bem. Bom, está todo mundo bem? Para você que ainda não é inscrito, se inscreve aí. JR Serviço Chaveiro, já dá um like bacana para ajudar o canal a crescer mais. Já compartilha esse vídeo com os amigos. Já deixa também ativado lá o sininho para notificações, novas notificações, todas as notificações. Já compartilha com os amigos, comentem bastante, ok, pessoas? Então, vamos que vamos? Para quem não me conhece, me chamo Jones. Eu sou técnico mecânico de pequenos e médios, eletromédio também. Sou chaveiro, também trabalho aqui na minha loja com xerox e com cuteraria, afiação de facas, tesouras, alicates, de unhos, etc. Também sou montador, instalador de móveis em geral, ventiladores de teto, cortinas persianas, beleza? Bom, galera, vamos deixar de muito blá, blá, blá e vamos trabalhar. O que chegou para a conserta agora? Um mini processador da marca Black & Decker, está vendo? O cliente falou que ele parou de funcionar do nada. E vamos ver o que aconteceu com ele? Então, vamos lá, né? Baixar aqui a câmera. Primeiro passo aqui, galera, a gente sempre vai pela parte mais fácil, que é o cabo de energia. Mas, para isso, vou mostrar até para vocês aqui, ó. Ele aciona aqui, ó, os dois lados, porém ele não funciona. Está vendo? Está ligado aqui, ó. Aqui ligado na tomada. Está vendo aqui? E não funciona. Então, vamos fazer o seguinte, desmontar, né? Virar essa parte aqui. Desmontar a sua parte aqui, a inferior, para chegarmos à entrada do cabo de energia. Deixa eu ver qual é o tipo de parafuso que é aqui embaixo para pegarmos a ferramenta correta. Galera, aqui, com quatro parafusos, ó. Dois aqui e dois aqui dentro. Aqui não tem parafuso, não. Só aqui e aqui. É aquele parafusinho que eu tive que fazer uma ferramenta, uma chave de fenda na ponta dela. Eu tive que fazer isso assim, ó. Vou mostrar para vocês aí. Então, vamos lá. Vamos lá. Ah, pessoal, a chave é essa daqui, ó. Está vendo? Eu fiz duas ferramentas dessas, uma um pouquinho menor. Vamos ver se essa aqui vai abrir esses parafusos, né? Opa. Opa. É um parafusinho muito danado esse aqui, hein, pessoas. Caramba, hein? Está até saindo. Acho que a minha outra chave deve estar em outra gaveta ali, que é isso aqui um pouco menor. Vou mostrar para vocês, para quem nunca viu esse tipo de parafuso aqui, vou mostrar para vocês. É bem sem vergonha. É. Isso aqui obrigando ao cliente a levar somente em autorizadas, né? Mas aqui com a JR serviço, a gente sempre dará jeito. Espera aí que está soltando. Tem um negócio agarrado aqui dentro aqui. Aqui, ó. Saiu. Olha só como é que é a cabeça dele, olha. Está vendo? É um buraquinho em cada lado para encaixar esse corte aqui que eu fiz da chave de fena. Ele encaixa assim, ó. Está vendo aí? Ali roda o parafuso, olha. Esse é para você focalizar direito aqui, gente, para vocês entenderem o que eu estou falando. Está vendo lá, ó? São quatro desse parafuso. Quatro desse parafuso. Ó, tirei mais um. Está os dois aqui, ó. Está vendo? Eu vou botar para cá para vocês verem melhor. Os dois parafusos aqui. Falta mais dois. Tem que olhar aqui a posição de encaixe deles. Aqui. E aí e aí E aí E aí E aí tem uma cola aqui pessoas que é justamente para você não ter acesso ao parafuso o parafuso está até solto aqui dentro mas essa cola é tipo um silicone não sei para que isso está quase saindo falta pouco saiu terceiro parafuso os três estão aqui agora falta só um parafuso e é esse daqui tem que saber que a posição dele está bem enferrujada ali dentro consegui aqui já pronto ele estava bem preto bem enferrujado vou até dar uma limpada aqui nos meios de escova esses dois aqui não, esses dois não só esse aqui mesmo melhorou bastante agora está vendo então a gente vai deixar esses quatro parafusos aqui guardados no cantinho e vamos tirar aqui a parte inferior né e vamos testar aqui a corrente elétrica tem que chegar aqui nesse fio azul e nesse fio marrom está vendo vamos botar na tomada ligar o plug na tomada pegar a chave teste e testar tem corrente dos dois lados virar aqui o lado e aí vamos tirar esta peça de acrílico aqui essa proteção para sacarmos o motor e termos acesso às duas chaves que tem aqui dentro deixar separadinho puxar devagarzinho aqui porque esse acrílico aqui ele quebra à toa à toa à toa vamos tirar aqui essas engrenagens primeiro porque essa aqui é de trava isso aí tem que gravar aqui a posição dela essa aqui é assim ela vai sair assim isso aqui em cima isso e a trava aqui pronto agora vamos ver se já sai né isso aqui ó tá vendo conseguimos conseguimos tirar aqui o motor todo para fora agora a gente precisa saber porque que esse motor não está funcionando né se tem corrente aqui no seu cabo de energia e tal ok beleza vamos ver o seguinte as suas escovas estão ok pode ser problema pode ser problema na sua chave também aqui ó no seu seletor então a gente vai desmontá-la aqui 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 o parafuso está meio espanado e aqui aqui está Aqui é a sua chave seletora de velocidade A gente tem que saber se até ela está chegando energia Vou deixar esses três aqui separados Para chegar a energia até aquela chave ali A gente precisa ver se a corrente que entra aqui Vai passar por dois Então vamos fazer o seguinte Vamos botar aqui na posição 1, na velocidade 1 Vamos ligar na tomada Vamos fechar contato nesse primeiro atuador aqui Depois a gente faz aqui nesse segundo Para ver qual que está funcionando ou não Cadê a minha chave teste Esse aqui que tem que vir energia Nesse azul E esse de baixo aqui Beleza Espera aí Isso Ele vem corrente na parte de baixo Ele entra aqui E tem que sair aqui Beleza Se está retornando Ela tem que voltar para cá então Vamos ligar aqui Vamos fazer uma manobra aqui galera Isso Oi Você está retornando nessa casa aqui? Bom pessoal Estava verificando aqui O defeito está nessa chavinha aqui Nesse atuador aqui Que eu fechando o contato direto aqui Aqui E ativando esse daqui Me chega energia E aqui para chegar energia Vou travar igual eu fiz aquela outra vez Então peraí Vou fazer diferente Pronto Pronto Fiz uma ligação direta aqui embaixo Pronto Pronto Agora a gente vai fazer aqui O teste Está vendo? Energia e sem energia Não está passando energia aqui Está vendo? Não está voltando Aqui tem Está vendo o palhãozinho aceso? Olha lá O palhãozinho aceso É a entrada de energia Aqui Não está retornando O defeito está nesta chavinha aqui Você quer ver funcionar? É só a gente fazer um contato aqui Com a faca direto aqui Olha Viram? Quase que deu trabalho hein galera Então vamos resumir? Um mini processador Um mini processador da marca Black & Decker Então Próximo passo agora é soltarmos É soltarmos esta peça aqui ó Beleza? Próximo passo será soltar esta peça daqui Só vamos ver por onde que ela solta é por aqui por cima Empurra ela para cá Para trás E aqui está ela Essa danadinha aqui ó Vamos ver se eu acho uma deste modelo aqui Já volta aí pessoas Aqui pessoas Olha Eu tinha guardado um monte destas pecinhas aqui Destes tic taczinhos aqui Está vendo? Essa chavezinha ó Tem um aqui ó E funcionando muito bem Está vendo? A gente vai substituir Tirar este daqui E colocarmos este Para isso ser feito Preciso ligar o ferro de solda né Então ligando o ferro de solda A gente vai Vou mostrar para vocês aqui Esta pecinha aqui ó Ela está com defeito Não está funcionando ó E esta aqui vai ser a peça que será substituída ó Está funcionando Vamos esperar que o ferro de solda aquecer Já volta aí Pronto O ferro de solda já aqueceu Vamos retirar agora Esta peça daqui Está derretendo a solda aqui Uma já soltou Tem que gravar a posição da chavinha Esta posição aqui ó E o próximo é aqui Ô Tânia Está bom? Bom Aqui está Esta é a chave com defeito Está vendo? Este atuadorzinho aqui ó Vamos colocar agora a chave no orquestra daqui Vamos lá Vamos lá Pronto, vamos colocar agora aqui para soldarmos na chave nova. Vou só fazer uma pontinha aqui, isso, beleza, agora a gente vai soldar aqui, e aí Show, um lado já foi feito, agora vamos soldar este lado daqui. Pronto, pessoal, já fizemos a solda, já retiramos a chave. Chave ruim e colocamos a chave nova boa. Beleza, vamos encaixá-la aqui novamente. Ela entra aqui nesta posição. Aqui o encaixe aqui tem que entrar certinho, senão não vai dar certo, galera. E aí? Isso aqui ó. E aí? Isso. E aí? E aí? Pronto. Pronto, pessoal. Já fizemos a substituição da chave ruim. Esta era a chave ruim e colocamos a chave nova. Pronto. É meio complicado eu pegar para vocês e ir lá direitinho, porque justamente por causa aqui da distância da câmera. Pronto. Bom, mas vamos continuar. Agora a gente vai tampar aqui novamente, ó. Isso E aqui, está funcionando Vamos parafusar, são três parafusos Esses três aqui Vou colocar aqui na ponta da parafusadeira Só ajudar aqui com a chave Philips Esse Esse E esse daqui Pronto, agora a gente vai parafusar Então está aí galera Aqui já foi feito Vamos colocar o motor de volta para cá Esse certificando aqui não vai encostar em nenhum fio Isso Está vendo? Tudo certinho? Bom, o próximo passo aqui Será Colocarmos isso aqui O eixo Seu eixo Depois que colocado o eixo Esta peça aqui Depois Não esqueci dessas arruelinhas aqui não E por último aqui Esta arruelazinha de pressão aqui De encaixe Vamos pegar um alicate Bico-filo Bico-filo Travou aqui Isso Pronto, travamos agora esta engrenagem Agora vai entrar esta daqui Esta daqui E por último esta daqui E aí está Está vendo? Vamos agora Colocarmos a sua parte de baixo Que é esta peça Nesta posição Pega o fio Ficou em cima Aqui onde passa Isso Isso aqui tem que estar bem encaixadinho Você está vendo? Está vendo aqui Porque este estojo aqui A cabecinha dele sai para fora Se não sair para fora É esta peça que ela não irá encaixar Entendeu? É assim Botando ao contrário Ah, John Ó Beleza? Encaixadinho Antes de parafusarmos aqui Vamos fazer o teste Beleza? Ó Chave na posição 0 Chave na posição 0 Está vendo? Vamos colocar primeiro Essa peça Ela vai encaixar Acionando o atuador de baixo Depois você bota o triturador Até ele encaixar Encaixou Beleza E a tampa A tampa tem que encaixar aqui E acionar o atuador daqui Aquela pecinha que nós trocamos Que é esta daqui Ó Estava ruim Ó Beleza Vamos ligar agora o plug Na tomada Está vendo? E vamos fazer funcionar Aí está E Vamos tirar aqui da tomada E parafusar a sua parte Inferior Que são aqueles quatro parafusinhos Antes disso Tem que prender o acrílico, né? Dois parafusos aqui, ó Esse E esse daqui Pessoas Finalizar esse vídeo aqui Eu vou comentar algo com vocês Né? Espero que todos Me interpretam Bem Não me interpretem mal O que eu vou falar para vocês Deixa eu só apertar Esse parafusos aqui E esses dois Daqui, ó Isso Aperta aqui, ó Aperta aqui, ó Aperta aqui, ó Bom Tá aí galera Mais um trabalhozinho finalizado Certo? Vamos fazer aqui Uma recapitulação Recapitular Fazer um breve resumo pra vocês Este mini processador aqui Que a gente usa mais pra picar alho Trouxe pra cá Falou que ela parou Esse aparelhinho parou de funcionar do nada O que a gente faz? Começa sempre pela parte mais fácil Que é o cabo de energia Vocês viram aí, desmontando Passa energia pro cabo de energia Ele tem dois atuadorzinhos de seguraça Um aqui E outro aqui em cima Tá vendo? Esse aparelhinho só funciona Quando essas duas peças estão acopladas Não só a parte de baixo Como também a sua tampa Beleza? Chegamos até esse atuadorzinho aqui Esse de baixo Tava passando energia No de cima não estava passando energia Vocês viram aí O que eu fiz? Substituímos, né? Este aqui ruim Por uma chavinha dessa aqui nova Um atuador desse aqui novo Tá no lugar Beleza? Fizemos o teste Ó Pra vocês verem aqui, ó Ligar aqui na tomada Ó Então tá aí Serviço Identificado o problema E resolvido o problema Ok? Antes de finalizar Deixa eu falar algo pra vocês Né? É... A gente quando fica muito exposto ao público A gente fica passivo de acontecer qualquer coisa Qualquer coisa Eu tô falando aqui, gente Eu fosse ser direto ao ponto, tá? Comentários aqui no YouTube Comentários Uma pessoa começou a me criticar Não sei se a forma dele falar foi pra me ajudar Ou foi pra... Não sei Qual é a intenção dessa pessoa Né? Falando mal do meu serviço Que eu não conserto nada Que fico só enrolando o cliente Enfim Eu relevei Não discuti Não bati boca Né? Nem sei se esse comentário ainda existe lá no YouTube Aqui no YouTube Porém Que eu quero falar pra vocês É isso que eu falei lá no começo Pessoas E repeti isso mais três vezes Vai ser a quarta vez agora O meu canal É um canal bem simples Né? E os serviços são bem simplificados Os conselhos são bem simplificados Isso por quê? Quando eu criei o canal Quando o canal foi criado Foi criado justamente para ajudar Né? Pessoas que precisam de ajuda E a maioria dos meus inscritos Que necessitam de ajuda Não é pessoas assim São muito instruídas Né? Para eu falar um termo técnico Um atuador de segurança Eu falo uma chave Uma chave liga desliga Entendeu? E o meu público É um público bem humilde Pessoas que estão me agradecendo Para vocês terem noção Olha como é que é a minha oficina Eu só tenho essa bancada aqui Né? Essa daqui E essa outra de cá Ó Bem pequenininha Bem simples Pois tudo que eu preciso Está aqui Já tive lojas maiores Já tive loja maior Que essa Espaço enorme Junto eu tinha uma marcenaria Que eu também sou marceneiro Que eu não trabalho mais Com a marcenaria Mas minhas máquinas estão ali Entendeu? E eu resumi Eu resumi tudo Eu otimizei meu espaço Para chegar a um objetivo De ajudar vocês Ajudar Ajudar Poxa Johnny Eu não tenho uma Um estilete Mas eu tenho uma faquinha Show Eu não tenho um alicate de corte Como esse aqui Mas eu tenho uma tesoura Beleza Eu não tenho um alicate de bico Mas eu tenho um outro alicate Eu não tenho uma Parafusadeira Bacana Né? Philips Mas eu tenho uma chave Philips manual Pô, bacana É esse que é o interessante Do canal Desde que você saiba Onde você vai desmontar Ou não Entendeu? Trocar peças Fazer uma gambiarra Todo mundo faz Tá? Consciente Que não vai prejudicar O cliente Principalmente Tanto que eu dou garantia De 90 dias Dos meus serviços E não vai prejudicar Também o seu papo de trabalho Para você ficar queimado Né? Nos seus consertos Aí Entendeu pessoas? Estava acontecendo isso Né? Teve um outro amigo Com um outro Com um inscrito Que me defendeu Não Johnny É isso mesmo Continua assim Você está certo E por aí vai Entendeu? Eu agradeço demais A vocês Enquanto tem um Né? Para tentar Ofuscar o brilho Da estrela Tem mais de mil Ajudando a sua estrela A brilhar mais Minha intuição Aqui já falei para vocês Não é financeira Entendeu? É ajudar É que o canal Atinge lá mesmo Um dos lugares Bem distantes Como um cliente Aí o O Francisco O terceiro abraço Meu amigo Lá da Paraíba Falou que lá Não tem nem como Comprar material Entendeu? Deu umas dicas a ele Outras pessoas Que procuram ajuda Saber de coisas Eu sei Mas eu não posso Passar para vocês Tudo o que eu sei Porque vocês aí Não vão ter acesso Ao que eu sei Não vão conseguir Devido a precariedade Se comprar peça Material Gente Isso que eu estou falando Tá? Não que vocês São pessoas ignantes Não tenham conhecimento Sim Tem conhecimento Tanto que estão aí Acessando o YouTube Tá? Show de bola Isso que eu estou falando Para vocês Tem um rapazinho Um garoto Não sei se ele tinha 14, 16 anos Que falou para mim Ô Jones Ninguém acredita Que eu conserto A gente não ador Mas eu conserto Continua firme E forte aí Meu amiguinho Tá? Você vai chegar lá Um dia De alguma maneira Você vai chegar lá Foi assim que eu cheguei Tá? A gente vai morrer aprendendo Então é isso pessoas Tá? Que eu quis falar para vocês Não foi nem como eu Desabafar Tá? Que tem coisas Que infelizmente A gente acaba falando A gente não consegue guardar Para a gente Então tá aí galera Chegou o Paraconserto Mini processador A gente foi resolvido o problema Trocamos o seu Atuadorzinho superior Que é o que fica aqui em cima Bem aqui Tá? Vocês voltem o vídeo Que vocês vão ver Tá aí mais um trabalhozinho Realizado com sucesso Com certeza Mais uma cliente Que ficará muito satisfeita Beleza? Agradeço demais Forte abraço a todos Que ficaram até agora Assistindo esse vídeo Para você aí Que ainda não se inscreveu Se inscreve aí Ativa o sininho Já deixa um like bacana Compartilhe com os amigos E comente Beleza? Fiquem todos com Deus Te vejo no próximo vídeo